Olá, quinta-feira, 14 de janeiro. Você confere agora as notícias do dia aqui na TV do Jornal Alô Brasília, direto da redação. Subiu para 14 o número de militares brasileiros mortos no Haiti por causa do terremoto que devastou a capital Porto Príncipe na última terça-feira. De acordo com o comando do Exército, quatro militares ainda estão desaparecidos. A médica Zilda Arnes também morreu no desastre. Zilda Arnes foi atingida pelo desabamento de uma escola, na qual fazia palestra para padres e seminaristas. Zilda tinha 73 anos, era médica pediatra e sanitarista, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Ela também era representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do Conselho Nacional de Saúde e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. De acordo com o gabinete do senador Flávio José Arnes, sobrinho de Zilda, ela viajou para o Haiti no domingo e realizaria uma palestra nesta quarta-feira na Conferência Nacional dos Religiosos do Caribe. O corpo de Zilda Arnes será trazido para o Brasil em avião da Força Aérea Brasileira, ainda nesta quinta-feira. Já os corpos dos militares mortos permanecem em Porto Príncipe até que sejam realizadas as necrópsias. O total de mortos no país pode passar de 100 mil, de acordo com as autoridades locais. O Brasil vai enviar 15 milhões de dólares para ajudar na reconstrução do Haiti. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs ao presidente norte-americano, Barack Obama, que o Brasil, Estados Unidos e as Nações Unidas promovam uma reunião com países doadores para acelerar o envio de dinheiro para o Haiti. O prazo para efetivar a matrícula na rede pública termina amanhã. Devem realizar a efetivação aqueles que tiveram as inscrições confirmadas para o remanejamento escolar, assim como os novos estudantes da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, da educação especial e dos centros interescolares de línguas. O atendimento nas escolas acontece das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 horas da tarde. Para saber para qual instituição de ensino o estudante foi encaminhado, basta ligar para a central 156 ou consultar o endereço eletrônico. www.matricula.df.gov.br Hebe Camargo fez a primeira sessão de quimioterapia na manhã desta quarta-feira. A apresentadora tem um tumor na cavidade abdominal. Depois da sessão de quimioterapia, o filho da apresentadora, Marcelo Camargo, falou com os jornalistas e afirmou que Hebe está otimista. Durante a tarde, Hebe recebeu presentes e visita de amigos. O governador do estado de São Paulo, José Serra, esteve no hospital. Foi preso nesta quarta-feira um dos acusados da tentativa de latrocínio ocorrida no shopping Top Mall, em Taguatinga Norte. Lucas Guedes Nunes, de 19 anos, e um adolescente que está foragido entraram em uma loja do shopping e tentaram roubar o estabelecimento. Lucas atirou contra o proprietário da loja. Durante a fuga, um deles atirou na direção da Agência da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de atingir o vigia. O funcionário foi ferido no rosto com estilhaços do vidro de proteção da agência. Lucas foi recolhido à carceragem do DPE. Eu fico por aqui, mas estarei de volta amanhã. Para você, um ótimo dia.